Música Meu nome é Osmário de Queiroz Filsa, sou proprietário da Previm e Serviços Gerais e locação de bens móveis limitados. Eu conheci a estúdio através do Rodrigo, a promissão, que nos visitou, fez a visita, nos apresentou os trabalhos e conhecemos ela por intermédio dele. O senhor ficou satisfeito com o trabalho? Ficamos sim, satisfeitos, muito satisfeitos. O senhor indicaria esse trabalho para amigos, para outros empresários? Indicaria para outros empresários, indicaria para amigos, tranquilamente. Tá bom, estamos com a porta aberta, se o senhor precisar. Obrigado. Pode se dispor. Um abração, viu? Um abraço. Obrigado. Música